A fim de se vingar do saque a Roma, o imperador Leão do Oriente convoca o general Basilisco e em acordo com o imperador Antêmio do Ocidente e o general Marcelino realizam a última operação conjunta das duas partes do Império Romano. Uma operação que custa o equivalente a 30 toneladas em ouro, envolve mais de 100 mil navios e centenas de milhares de homens em armas que saem de Constantinopla e vão a Cartago. Quando houve a notícia da chegada daquela frota gigantesca, Geyserich informa que vai se render. Formalmente os bizantinos dão o ultimátum e Geyserich pede 5 dias para organizar a rendição. Na verdade, ele está preparando os navios e transformando alguns daqueles navios que enviará contra a frota bizantina com petróleo, com potes de petróleo e palha inflamável. Junto com aqueles navios, alguns homens em armas acompanham e quando o vento muda, os navios são incendiados e enviados na direção da tropa bizantina que é em grande medida incinerável.